Oi mãe, aqui eu, Daniel e Michael, queremos desejar a você um feliz dia das mães, muitas bênçãos, queremos agradecer você é uma mãe tão maravilhosa e uma vovó tão maravilhosa para dar a vovó, a vovó, fala mamá, fala vovó, fala vovó e a gente está aqui, fizendo uma surpresa para você, feliz dia das mães, feliz dia das mães e também para a vovó, para todas as tias que são mães, para Tita, Nena e Tina, para Tia Naná, todo mundo que é mãe um feliz dia das mães para você, queria muito estar aí com vocês, mas essa é a nossa participação um beijão e fiquem com Deus